Hoje é o dia 17 do Omer, ou seja, duas semanas e três dias. E chegamos num dia muito especial, Tiferet, Sheba Tiferet. Tiferet que é a característica no centro de todas, o equilíbrio de todas as características. Então estamos na Tiferet da Tiferet, ou seja, a harmonia por excelência. E como eu já falei nos dias anteriores, que a pessoa que consegue viver em harmonia, ela consegue viver sem uma constante guerra interna. Tiferet da Tiferet é quando a pessoa consegue chegar a um determinado patamar que ela não precisa mais da aprovação externa para legitimizar a sua própria identidade. Muitas vezes nos perguntamos, o que os outros estão pensando sobre mim? O que eles acham sobre o que eu estou fazendo? Eu tenho aprovação de fulano, de ciclano, eu estou de acordo com as convenções sociais? O que eu faço é politicamente correto? E se a resposta é não, a gente fica triste, desmotivado, acabado, se pergunta, eu tenho algum valor? E logo depois vem o pessimismo. Nada que eu faço dá certo, ninguém gosta do que eu faço. O que eu vou mudar no mundo? O que é que importa as minhas convicções frente a todo mundo, que todo mundo pensa diferente de mim? Então, antes de tudo, devemos saber que Deus quer a nossa existência. Todo dia de manhã a gente acorda e fala, Deus, obrigado por mais um dia de vida. Ou seja, Deus, Ele te deu esse presente, te deu mais um dia de vida, porque Ele quer que nesse dia você exista, Ele quer a sua personalidade, Ele quer as suas características para mudar o mundo. O que eu quero dizer é que a sua identidade é sempre legítima por definição. Não tem porquê lutarmos contra quem nós somos, porque Deus quis assim. É claro que depois devemos melhorar, aperfeiçoar, mas antes devemos saber que Deus colocou uma alma na gente. E devemos saber dar valor a essa alma que Deus botou, quais características dela. Porque se você não reconhece o seu valor, não acha legítima e essencial a sua existência para o mundo inteiro, é como se fosse uma blasfêmia contra quem te criou, Deus nos livre. É como se fosse que está falando, Deus, você errou na criação, você me fez, você me fez dessa forma, e não deveria ser assim. Tiferet, Shebatiferet é saber que Deus, Ele quer a sua existência, Ele quer você, Ele te dá vida, Ele te ama de verdade. A cada dia, Ele faz você continuar existindo, é porque você é necessário para o mundo. A sua existência e as suas características são legítimas por definição. Viva feliz e agradeça por Deus ter te criado exatamente como você é. E depois, cresça, se aprimore e mude o mundo para melhor. Hoje foi o dia 17 do homem. E depois, cresça, se aprimore e mude o mundo para melhor.